A maleta premiada do Balanço Geral Manhã, eu tenho uma pessoa na linha, é a Jaini, direto de Itapuranga, é isso? Alô Jaini, bom dia, tudo bem? Bom dia, Diego, tudo bem? Oh, coisa boa, que voz animada gostosa de ser ouvido, curti, viu? Como é que foi o seu carnaval? Acordava alegre, né? Oh, coisa boa, então vou lhe fazer a pergunta, o que é que tem rabo, mas não é bicho e é uma peça de computador? Mouse Hã? Mouse Mouse, mouse é o quê? Aquele negocinho que você arrasta assim pra levar a setinha pra você clicar na minha casa e... Será que é o mouse? O ratinho do computador? Vira pra cá Aê! Obrigado, viu? Você ganhou uma cesta básica aqui do Balanço Geral Manhã, você pode vir aqui na emissora, tá? Pra pegar o teu prêmio, a tua participação desde já, muitíssimo obrigado, viu? Um bom dia pra você Bom dia, bom dia pra você também Um beijo no seu coração, tá bom? Tá bom Valeu!